Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre sete principais jaquetas masculinas. E aí aqui no canal já tem vários vídeos falando de cada uma delas separadamente, formas de usar. E aí se você ficar curioso e quiser saber mais sobre alguma dessas jaquetas que eu vou falar aqui, quando acabar esse vídeo, você vai aqui na descrição do vídeo que os links vão estar lá, beleza? Aí você vai vendo mais informações sobre cada uma delas. Fechou? Então vamos lá. Primeira jaqueta é uma peça bem clássica do guarda-lupa masculino que é a jaqueta jeans. É bem difícil saber quando surgiu a jaqueta jeans. Alguns livros dizem que ela surgiu junto com a calça jeans ou um pouquinho depois da calça jeans. E ela tinha a mesma finalidade da calça jeans que era uma peça para trabalhar, porque o jeans é uma peça bem resistente. E aí é interessante usar essas peças. Era interessante usar essas peças para trabalhar porque elas duravam mais tempo. Só que com o tempo, assim como as calças jeans, a jaqueta jeans foi se popularizando e aí a moda foi trazendo para o dia a dia. E hoje ela é essa peça clássica do guarda-roupa masculino. E além de ser clássica, é uma peça atemporal que você pode usar em qualquer época do ano e sempre. É uma peça que você pode ter no seu guarda-roupa e você pode usar ela sempre que ela não sai de moda. Segunda jaqueta é a jaqueta de sarja. Geralmente elas são em tons terrosos ou em tons neutros. Elas já dão uma pegada mais urbana para o look, sabe? E assim como a jaqueta jeans, ela também é um tecido bem resistente. Inclusive, eu tenho uma jaqueta de sarja. Já deve ter mais ou menos uns 8 anos. Ela é muito resistente. Claro que você tendo uns cuidados, tendo um bom cuidado com ela, ela vai durar bastante tempo. A minha eu dei mole esses dias e aí ela ficou no sol. Enfim, ela deu uma desboçada ali. Mas ainda assim dá para usar. Ninguém diz que ela desbotou do sol. Parece que ela é mais ou menos nesse estilo. Então tem que aproveitar aqui essa moda ainda meio que do gruji, sabe? Essa moda meio surrada, tá em alta. Então dá para usar essa jaqueta mesmo ela estando meio, sabe? Desbotada ali do sol. Terceira jaqueta é a jaqueta corta-vento. E ela foi criada para esportes onde os atletas ficam expostos a vento ou lugares frios. E aí por ser criada para uma finalidade esportiva, geralmente elas são coloridas ou de cores fortes. Tem umas também que tem uma pegada bem vintage e tem outras que são em cores neutras e sóbrias como essa aqui que eu estou. Essa jaqueta é uma jaqueta corta-vento. E aí quando ela tem essa cor aqui mais sóbria, uma cor mais neutra, esse daqui é um verde musgo ou um verde militar, ela já dá uma pegada um pouco mais casual, uma pegada um pouco mais urbana para o look. Mas as que são bem coloridas ou com cores fortes ou até mesmo as vintages, elas já dão uma pegada bem mais esportiva para o teu look. E assim, essa jaqueta, o que é legal aqui frisar, é que ela não é impermeável. Esse tecido aqui não é um tecido impermeável. Se você for para a chuva, para o sereno, vai fazer uma trilha aí e aí se por acaso chover, se você tiver com um corta-vento, ele é resistente à água. Então vai demorar um pouco a água, ultrapassar o tecido para te molhar, mas se você ficar exposto ali por muito tempo, vai molhar. A peça, a jaqueta, que é impermeável mesmo, ela se chama Anorak. Ela é bem parecida com a corta-vento, só que o tecido é diferente. Então é um tecido realmente impermeável, que não é o caso da que a gente está falando aqui. E a jaqueta Anorak, ela também é uma jaqueta bem cara e ela é bem específica para a galera que pratica esportes. Então ela não é uma jaqueta que está incorporada no nosso dia a dia, sabe, no lifestyle, não. Mas a jaqueta corta-vento, sim. Então a terceira jaqueta que eu quero frisar aqui é a corta-vento. A Anorak foi só um parênteses aqui. Quarta jaqueta é a jaqueta Versite ou Versili, enfim. Tem várias, tem outras formas de pronunciar o nome dessa jaqueta. E ela foi criada pelas faculdades norte-americanas no ano de 1860. E só os atletas de alta performance podiam usar esse tipo de jaqueta. É aquele tipo de jaqueta que a gente vê naqueles filmes americanos, sabe, que os caras do futebol americano usam e tal. Então é esse estilo de jaqueta. E aí geralmente essas jaquetas, as mais clássicas, elas têm de duas a três cores. E elas têm números, símbolos, que fazem referência às faculdades. Como a gente aqui, né, não está tão imerso nessa cultura, a gente não entende essas referências. Mas as mais clássicas, elas têm, sabe, essas referências bem fortes das faculdades americanas. E geralmente, geralmente não, né, uma característica forte dessa jaqueta, além das cores, dos símbolos que eu falei, elas também têm elásticos nos punhos e no cós. Essa jaqueta dá um estilo bem esportivo para o look, mas dá para montar looks bem criativos com ela também, usando gravata, usando umas camisas diferentes por baixo. Dá para usar com uma camisa de tricô, uma lã. Fica bem legal, é uma jaqueta. Aqui no Brasil, a gente não tem tanta essa cultura de usar. Geralmente, quando alguém usa, fica uma pegada bem chulosa, uma parada bem tumbler. Enfim, é uma jaqueta para a galera que curte um estilo diferente, pode investir aí na jaqueta Versite. Quinta jaqueta é a jaqueta Bomber. E essa jaqueta, ela foi criada para os pilotos das Forças Armadas Norte-Americanas. E o maior objetivo dessa jaqueta era não deixar o vento passar e manter o piloto ali aquecido. Então, por isso, ela tem elásticos nos punhos e no cós, que aí evitava o vento entrar. Geralmente, elas eram feitas de vários tipos de tecidos, inclusive com tecidos impermeáveis. E essa jaqueta Bomber, cara, na Zara tem muitas dessas jaquetas. Inclusive, eu já mostrei várias aqui no canal. E as jaquetas que eu mostrei aqui no canal, que são com aquele tecido refletivo, se eu não me engano, eu mostrei uma da Zara, mostrei da Rene. E eu acho que eu mostrei da C&A também. Todas elas eram nesse modelo Bomber. Sexta jaqueta é a jaqueta de couro. Ela surgiu na Primeira Guerra Mundial e aí ela percorreu um longo caminho aí até chegar no nosso guarda-roupa, meros civis, e se tornou um dos grandes símbolos de estilo de uma peça atemporal no guarda-roupa e também de uma peça versátil. Ela vai desde o estilo esportivo até o estilo refinado. E da mesma forma que ela pode elevar o teu look, deixar o look, sabe, bem refinado, um look bem chique, um look bem elegante, bem estiloso, ela também pode, do mesmo nível, detonar o teu look. Por que que acontece? Existem vários tipos de couro, existem couros fakes. Na verdade, eu sugiro que você não use couro animal. Mas aí você tem que ficar bem atento e ser bem criterioso na hora de você escolher uma jaqueta de couro ecológica, porque, cara, se ela não for uma jaqueta de boa qualidade, ela pode detonar o teu look e ficar bem tosco. Tem uns tipos de couro fake que são tão ruins, que, sabe, vai desfazendo com o tempo. E aí se você fica, desde que tem essa peça e fica muito tempo no seu guarda-roupa sem você usar, ela começa a despedaçar. Então é interessante sempre você colocar essa peça pra respirar, próximo do sol. E assim, não é sempre, tá, galera? Mas de vez em quando. Não é interessante você ter uma jaqueta de couro, mesmo que seja de couro ecológico, que você deixar no seu guarda-roupa, tipo, sei lá, vai usar só no inverno e aí você deixa o verão, primavera, tudo dentro do teu guarda-roupa, pode ser que ela, sabe, o couro não fique tão legal. Por isso, é interessante que você tire ela de vez em quando do seu guarda-roupa. Mas a maior ressalva que eu quero deixar aqui, o maior alerta é, tem que ter critério na hora de você comprar uma jaqueta de couro, porque o mesmo nível que ela eleva o teu look, ela pode te detonar. Antes de eu falar da sétima jaqueta, se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, se você tá assistindo esse vídeo até agora, ele tá sendo útil pra você, então curte ele aqui pra me dar uma moral e eu continuar produzindo conteúdo aqui no canal, conteúdo pra vocês. E se você curtir e deixar um comentário, isso me ajuda demais, beleza? Então vamos lá, a sétima jaqueta é a jaqueta Puffer. O Puffer, enfim, tem algumas formas de pronunciar o nome dessa jaqueta. Ela é bem parecida com a jaqueta Bombe, só que ela tem uma diferença. Ela tem um forro acolchoado, não, ela não tem forro. Ela tem um enchimento acolchoado entre o forro e a parte externa. E aí vão fazendo, sabe, gongs acolchoados por ela. Geralmente, essa jaqueta, ela é usada pra esquiar. São jaquetas pra lugares bem frios. Inclusive, eu já mostrei algumas aqui no canal e, gente, acredita, essa jaqueta é um negócio muito quente. Ela esquenta bastante. Claro que existem algumas que são com alguns materiais mais arejados, que são menos acolchoadas e que dá pra gente usar aqui no Brasil. Esse tipo de jaqueta também, geralmente, tem na Zara. Se você tem curiosidade de vestir, de sentir... Cara, qualquer dia que você estiver andando pelo shopping, dá uma passada na Zara. Vai lá que, provavelmente, se tiver no outono e no inverno, vai ter uma jaqueta Bombe e vai ter também a jaqueta... Essa Puffet também vai ter é por lá. Geralmente, também tem a jaqueta Versite. A jaqueta Versite é meio difícil de encontrar, mas, às vezes, tem lá. Na Renner também eu já vi esse estilo de jaqueta. Então, vamos fazer um combinado. Se você assistiu o vídeo até aqui, vai aqui nos comentários e deixa a jaqueta muito quente, que aí eu vou saber que vocês assistiram até aqui. Esse vai ser o nosso código aqui interno, só pra quem ficou até o final, beleza? Então, pega o link desse vídeo, compartilha aí com um amigo seu, um primo seu. Se ele foi útil pra você, ele pode ser útil pra outras pessoas também. Beleza? Eu vou, mas eu volto.